Fala aí pessoal, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal Estamos mais uma vez aqui para compartilhar um novo sistema, ou melhor, uma nova compilação Num sistema chamado Retrobat E essa compilação tem 122 GB quando está descompactado Parece que o pessoal gosta desse tamanho de 122 GB Então quando está descompactado, temos aí 122 GB O que a gente vai fazer então? Aproveitar hoje para a gente fazer isso aqui ser portátil Esse aqui é um SSD que eu estou utilizando Num desses cases transparentes portáteis Baratinho, de 30 reais, 40 reais Portátil e um SSD Também, é um Kingston que eu comprei no Mercado Livre Baratinho, de 450 GB, de 480 GB E ele fica com esse tamanho aí quando está formatado Ele está vazio e ele está conectado de forma externa Ele está como se fosse um pendrive Então se você tiver um pendrive aí de 128 GB, eu acho que esse processo vai servir também para você Vamos voltar aqui Eu vou descompactar tudo direto lá Então olha lá como é que eu vou fazer Extrair arquivos Aqui está em inglês, mas assim mesmo Extrair arquivos E vou achar aqui meu SSD Eu achei ele aqui Já vou extrair direto na raiz porque acredito que ele vai criar uma pasta Se ele não criar uma pasta Como o meu SSD está vazio, depois eu posso selecionar tudo e colar numa pasta lá Então vamos começar aí Vamos aproveitar esse momentinho aqui para tirar algumas dúvidas Muita gente acha que esse sistema aqui é o Batocera Não, ele é um sistema que tem a carinha do Batocera Ele é um sistema muito parecido com o Batocera no visual dele Na interface gráfica do usuário Então ele não serve para poder iniciar o sistema como um sistema operacional Igual o Batocera é O Batocera ele é já um Linux que você instala num SSD, num pendrive, o que for E você pode dar boot na máquina, no PC, por ele direto Então ele já começa o PC no sistema de fliperama Já começa o PC já no sistema de arcade direto Esse é o Batocera, essa é a mágica do Batocera Esse sistema aqui, ele funciona em cima do... Eu não me lembro se é emu, é leque Não acho que não é isso não Eu não me lembro qual é o sistema de emulação que ele funciona em cima Porém ele tem essa interface de usuário que funciona Parecida com o Batocera, então você pode colocar qualquer controle nele, essa é a vantagem Em relação àquele outro sistema que tem aí de 122 GB no canal Aquele sistema de 122 GB que está no canal Ele já está configurado por um controle de Xbox 360 ou de Xbox One Que não é um controle de X input Que a gente chama de X input E esse aqui não, esse aqui qualquer controle que você colocar do USB Ele vai reconhecer automaticamente e vai pedir para você mapear os botões Então ele é muito fácil de mapear os botões Eu vou tentar mostrar isso no final Eu tenho um controle aqui Vou tentar mostrar isso no final Mas eu acabo que eu estou sem câmera hoje aqui Mas vou tentar mostrar isso aí no final, essa configuração aí Como é que vai ser? Vou dar uma pausa na gravação desse vídeo E vou voltar quando isso aí estiver pronto Lá no nosso SSD Mas eu só queria tirar essas dúvidas Esse sistema aqui não é o Batocera O Retrobat é uma cara de sistema parecida com o Batocera Então ele te dá uma interface muito parecida com a do Batocera E algumas funcionalidades que o Batocera tem Tipo essa de mapear os controles Mas esse aqui funciona dentro do Windows Dá para fazer ele iniciar quando o Windows iniciar também E ficar muito mais parecido ainda com o Batocera Mas isso aí dá para fazer todos iniciarem quando o Windows iniciar Tem vários tutoriais disso aí Espalhados pela internet Vou ver se eu consigo fazer um aqui também no canal Vou dar uma pausa no vídeo E volto quando isso estiver terminado Isso aí, finalizamos aqui então a extração do arquivo O InRAR eram 118 partes Foi pouco mais de meia hora Então vamos lá, vamos para aqui Falei que ele ia mandar tudo numa pastinha Acabou mandando tudo numa pastinha mesmo aí Então está aqui, nós temos aqui O arquivo retrobat.exe, .exe, que é o executável Aqui o Batgui, a gente não vai mexer nisso agora Nós temos todas essas pastas aqui E se você quiser colocar mais ROMs Vai ser aqui que você vai colocar, na pasta ROMs, claro Nós vamos executar o bichinho E vamos ver o que ele vai nos apresentar Então olha só, quando eu acabei de apertar um botão no meu controle aqui Esse é um controle de Xbox Mas não importa, qualquer controle serviria Ele pediu para eu segurar um botão qualquer Então eu vou segurar um botão qualquer E ele detectou Então agora eu vou simplesmente configurar do jeito que eu quiser Caramba, aqui a setinha Para cima, baixo, esquerda, direita Start, select A, B, ele manda fazer esse esquema aí do A, está vendo? Na direita, no caso, e o B na esquerda Porque é o padrão Nintendo Mas no menu ele inverte isso O seu A é o A mesmo E o B ele volta Então pode configurar B, A Se você tiver um controle de Xbox Ou se você tiver um controle arcade Aí você vai configurar do seu jeito Depois você vai ter que dar uma olhada dentro de cada jogo Para ver se a configuração ficou legal Aí para cima no analógico Se não tivesse analógico No caso, depois eu vou configurar um controle arcade Se não tivesse analógico Você seguraria qualquer botão já mapeado E ele iria pular esse mapeamento desse botão A Hotkey, eu gosto de colocar o Select Então agora já está configurado Está funcionando direitinho Então aí a gente já tem Todos os jogos sendo mostrados É maneiro que tem a Tom's Wave Olha aí Esses joguinhos de Tom's Wave São difíceis de achar, né? Tem uns que não existiam Eu adoro esse joguinho aí Dolphin Blue Vocês viram jogando ele no outro No outro vídeo, né? E esses aqui são aqueles joguinhos que tinham no shopping Então normalmente eles É difícil de achar esses jogos B, para voltar E aí a gente vai vendo Tem jogo para caraca, né? 1.006 jogos de Doys, cara Eu não vou testar jogo de Doys aqui agora Mas eu tenho quase certeza Que alguns jogos de Doys De DOS, né? Vão precisar de teclado e mouse Então Tenha isso em mente Tem 1.006 jogos aqui de Doys Que você vai Lembrar vários joguinhos aí Da sua época de AT486 Um PC das antigas E vai ser feliz Mas alguns com certeza vão precisar de teclado e mouse 16 joguinhos de Dreamcast Até que tem pouco Pena É uma pena Crazy Taxi Mas vamos ver se tem os mais legais Marvel vs Capcom 2 Que é legal Shenmue Aí são 3 discos E eu acho que ele está detectando os 3 Aqui Sonic Adventure E esse aqui é um dos últimos jogos Que saiu para Dreamcast Então tem vários sisteminhas portáteis Jogos de Lightgun Aqui é bem possível que você tenha que configurar o analógico Para funcionar como se fosse a sua arma Model 3 da Sega Naomi também da Sega Agora aqui Dentro do Dentro disso aqui Dentro do sistema Retrobat Aqui nós temos as configurações Dos emuladores Temos as configurações dos emuladores Eu vou mexer nisso aqui primeiro Para depois poder fazer um vídeo sobre isso Eu não tenho muita certeza Inclusive esse aqui é um Que eu nunca consegui Colocar um jogo profissional nele Que é o do Xbox Eu vou tentar fazer isso Switch Também não rodei nenhum jogo ainda de Switch não Até o Até o Playstation 2 Eu já rodei aqui dentro Mas fora isso não Playstation 1 aqui Bonitinho Crash Crash eu sempre gosto Vamos ver se dá para melhorar isso Acredito que se a gente segurar o A Ele abre as opções do jogo É isso mesmo Mas eu não sei se dá Mas eu não sei se dá Vamos ver Ah aqui olha só que legal Então vamos ver aqui Eu quero ele em 1080 Aqui em 1080 Aqui em 1080 Vou colocar aqui Shaders Vou colocar agora Enhanced Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu vou colocar Decoração bobeira Aqui é o video drive Mas eu vou deixar automático Aqui sim A resolução interna Vou aumentar o máximo Para ver como é que ele vai ficar Vamos ver se a minha placa de vídeo vai aguentar Utilizing Vamos colocar aí 8x Filtro de textura Colocar mais próximo Sem widescreen Sem isso ali Aqui ó É aqui que força os Os análogos A funcionarem Mas ele já estava funcionando Então Voltar E agora vou começar De novo Apesar de eu não ter colocado em widescreen Ficou assim Ficou Ficou widescreen Mas não está acompanhando a curvatura da tela Que eu acho que eu botei automático Hum Mas a resolução ficou legal Vamos ver se vai funcionar tudo Movimento Ficou legal No analógico Acho que é para ir para lá Primeiro um Deu até uma ralentada ali no início Minha placa é uma 10.50 de 2 GB só Então Como eu coloquei ali As coisas no máximo Talvez Fique um pouco sacaneadinho Não deveria ter colocado no máximo Mas aí você vai fazer aí Conforme for O jogo em si Ficou bom O jogo em si ficou legal Pode andar quem sabe Pode Segundo analógico Não serve para nada Isso aqui é uma época também Que o analógico não funcionava Ou melhor Não precisava Porque Que era tudo na A câmera já virava automática O sapo ultra quadrado É um negócio para você matar a saudade mesmo Aí do Playstation O bom né Com aquelas configurações Esse cara Uh Tome isso Tá usando o bezel Mas quando você vê Ficou com uma Uma linha preta embaixo Por ele não estar Eu não consegui configurar direito Dessa vez Tem que tentar configurar de novo Mas os botões Estão funcionando todos Nem lembrava que ele abaixava Essas caixas O certo é pular em cima Mas eu Acabo esquecendo E arrebentando tudo É A resolução ficou legal Tirando esses glitchzinhos Que dão O sapo quer Não pegar ali Vamos sair do jogo Aqui agora É Para sair do jogo É só apertar Start Select E sai do jogo E aí A gente tem ali Playstation É Testar um Outro aqui Clássico de Super Nintendo Vamos ver como ficou Eu não mexi no emulador Então ele está Basicamente Como Como deve ser Então Como ele vem Direto de fábrica Então O de Super Nintendo Está bem bonitinho Está bem legal O bezel Ficou legal Eu não gosto Está um pouco De linha Demais Para mim Nessa Nesse filtro Mas não está ruim De ver Para vocês Vai ficar legal Esse jogo aqui O cara É nojento O cara Joga meleca Tudo aqui É em relação Ao banheiro Boogerman Sai coletando Desentupidor De pia E jogando meleca Nos monstros Engraçado Que aqui Tem um buraco Mas se pular Ele passa direto Acho que O Boogerman Era de bug Também Ali tem Uma meleca Gigante Para pegar Aí E aqui Você pode Entrar Pelo vaso Esse jogo É muito doido Cara Booger Eu lembro O que ele falava Rodou legal O Select Bota a ficha O Start Escolhe Aí Não funciona O analógico Vai funcionar O Digitalzinho Aqui O analógico Não funcionou Direto Aqui Cadê Vamos botar Aqui O membro Do Fatal Fury Vamos botar Alguém aqui Vamos botar O Ken O Bezel O Bezel Funcionou legal Também As vezes Seria bom Seria bom Estirar O Bezel Deixar Deixar Em tela Cheia Se a sua tela For pequena Isso aqui Fica ruim Mas se for grande Também está Sem filtro Tome isso Seu maldito Como é que era o poder Está de boa Funcionou Também de arcade Então espero Que vocês tenham Gostado Deixa eu fazer o seguinte Aqui Vamos Já que a gente está Nesse jogo Vamos mudar Só desse jogo Vamos mudar Só desse jogo Aqui Só que aqui Não tem como ver Ah tá Aqui é o Game Rate Tá Vamos deixar Então automático O Video Mode Aqui Eu quero Home Aqui Aqui são Shaders Vou ter que testar Um de cada um Aqui Vou botar Esse Enhanced Aqui Aqui seria O Pixel Perfect Ele normalmente Fica pequeno Aqui Vou botar Sem decoração Porque aí Ele vai ficar Acredito eu Que ele vai ficar Na tela toda Vamos ver Se vai ficar bom Isso aqui também Ainda não testei Esse tipo de coisa Então vamos lá É Ficou Bem grandão Ficou Minha tela toda Aqui Então Respondido Teve uma pergunta De uma galera Que Estava Querendo saber Isso Eu também Ainda não tinha Testado Então já Está aí Ficou Na tela toda A minha tela toda Aqui em widescreen Só que Olha o filtro Aquele negócio Do filtro Lá De Melhorar A imagem Eu não gostei Está vendo Ele ficou Muito Parecendo pintura Estou deslogando Uma pintura O boneco Ficou feio Para caraca Eu não gostei De ser Olha isso E tem também Um final da fase Ficou feio Aqui o final Da fase Ficou um preto Ali Um negócio preto E assim vai Não tem jeito Eu acho Que Já deu para ver Praticamente Tudo aí Do sistema É É isso Então Vejo vocês No futuro E Tchau Tchau Valeu Valeu Valeu